Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de PES 2016 e seguinte né galera, vamos começar aqui nosso novo campeonato aqui da UEFA Champions League Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá os grupos, como é que estão os grupos, formação, competição, beleza, caí no grupo A, claro, Barcelona, Arsenal, Wolfsburg, Garnetova, sei lá que time são esses aí porque eu botei tudo de time aleatório né, mas caí no grupo A, o grupo B aí, PSG, Brasil de Madrid, Olympiacos, Parta Praia, Chelsea, galera, eu não corrigi o nome ainda, foi mal aí, mas é muita preguiça minha mesmo velho, aí o Manchester City, Camus Blue, Benfica, Sevilha, Bayern de Munique, Mercedes-Benz, que é o Liverpool, Zenith, Real Madrid, Basel, né, E o time pagar Juventus, o Manchester City, então bora lá então, primeira partida aqui, eu acho que eu vou fazer, trazer uma partida por vídeo né, mas vai ser partida completa, não vou cortar não, deixa eu ver se eu arrumo aqui meu time, vocês colocam essa no meio velho? Será? Ah, não vou deixar assim mesmo, lembrando que tá no difícil hein, nível estrela quer dizer, vamos ver aqui a setinha deles, Só o Ratista tá ruim, Vou botar o Sérgio Roberto, Rafinha, Rafinha melhor A chave aqui, deixa eu me rever, Botar um atacante também, botar o Pedro, tudo desatualizado mano, Eita! Hummm O que é doer mano, você é louco? Tá, bora lá, O Alexi Sancho ele boladão, Partidinha fora de casa, Nossa, que dá nervoso essas partidas, essas paradinhas de FPS cara, Acho que é por isso que eu, sei lá, não quero trazer uma estrelato por enquanto, Enquanto eu pensei se foi esse cara, enquanto eu tiver FPS baixo assim, Realmente não quero trazer uma série, uma série firmada assim né, eu digo, E Master League e Monster Lato no caso, , , Amém. Isso aí, escalação. Serginho, Debuki, Koseoni, Metasaki, Kieran Gibbs, Ramsey, Arteta, Chambler, Walcott, Sanchez e Jihuu. Aí, Bravo, Piquet, Sajibisque, Inês, Tullos Soares, Messi, Neymar, Rafinha, Dren Alves, Mascherano. Isso aí. Eles vão começar. Partidinha fora de casa. Let's go. Tá partidinha em 10 minutos. Bora lá. Eu já joguei uma vez, porque essa ligação de campeões aqui caiu é muito apelão, velho. Isso é muito apelão. Não consegui ganhar o campeonato. Olha, já quase tomei já. É muito difícil, cara. Boa. Problema não, é só tirar, mano. Não. Ah, mano. Como assim, mano? Traidor, mano. Alex Tanci. Aí não, hein. Olha o que passa, mano. Isso é louco. E agora deixa ele desmarcado aí, mano. Aí é... aí é gol, né, mano. Não tem jeito. Rafinha. Beleza. Neymar. Luis Suárez. Nossa, mano. Vai ter erradaço. Pressione. Debussy. Pegue nisso, tá? Ah, mano. Boa, Jorge Alba. Tira daí, mas querendo... Vai embora, vai embora. Vai suar... ah, mano. Aí, Messi. What? What the hell, mano? Saiu, nossa. Nossa, a marcação do Barcelona não é a coisa de verdade, né, velho? Tem que ser bem mais acirrado, mano, a marcação. O Barcelona, de verdade, serve facilmente marcar um time que toca a bola rápido. É muito fácil o Barcelona marcar. Boa. Boa. Raze perdi. Vai embora, mano. Nossa. Tá, recuperei. Passou o Suárez. Nossa, boa. Boa, mano. É isso aí, mano. Primeiro gol aí da Liga. 1x0 pra nós. Um grande passo do Neymar, mano. Quando eu perdi ali, eu recuperei, mano. É cagado. Boa. Beleza. Vamos lá, time. Desiste, não. Boa, Suárez. O cara já fez o gol e já chegou todo raçudo. Isso aí, mano. Vamos lá, mano. Vamos fazer gol e relaxar, não, mano. Vamos fazer gol e continuar jogando. Boa. Boa. Cruzamentozinho aqui. É Neymar. Moça. É Rafinha, mano. É Neymar, não. Oh, foi bom, mano. Você é louco. Ah, foi bom, mano. Pô, foi bom, mano. Você é louco. Suárez. É que eu ouvi, juiz. Eu acho que se eles puderam se enfrentar naquela direção, então a única coisa que ele pode realmente é só tirar o gol e ele não vai realmente causar muito problema se ele continuar fazendo isso. Você está muito bem, muito bem. Agora o time é... deixa ali, viu? Deixa eles se tocarem, não. Vamos neutralizar, neutralizar. Isso, mano. Boa. Aff. Tentei passar ali. Vai, Mercedes. Vai. Ah, mano. Não passou. Vai ir de longe pela... Merda, mano. Oh, irmão. Só por Deus, irmão. Bora, bora. Vai em esta. Ah. Detrasado, velho. Putz. Tomar aquele belo amarelo sim Ah, tomei cartão não Ah Trouxão ficou no chão Beleza Piquê rapaz Passa Rafinha Sai rapaz Ah A domina pra frente né filhote Nossa mano que que foi isso O cara tá se recuperando ainda Isso é louco Asquerano Suarez O que é Rafinha É nessa Nossa O cara chegou quebrando mano Isso é louco Calma Ah Passei rápido demais Olha Centei atrasado de novo Tô dando mole É 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 Achei tudo mano, ligamos em baixo mesmo, olha! E não é óbvio! Nossa, eu já tive que pegar daqui de primeira. Mas tá bom, 1 a 1 em primeiro tempo. Estamos jogando bem Arsenal. Arsenal pegou um pra caraca. Mas estamos no mesmo passo de bola, esse nem normal do Barcelona. Beleza. O bagulho é... Só não abaixa a cabeça pra ele mano. Calma, volta ali. Boa, recuperei. Kieran Gibbs. Beleza. Aff. Boa! Nossa, quase faço merda. Tira daí rapaz. Manda pra quem sabe. Lionel Messi. Nossa, adiantou muito. Manda pressão né. Que louco, porque tira daí rapaz. Isso. Ah! Pegou no pé do inimigo rapaz. Não, não é? O Camargo. 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 Boa! O Camargo. Que passe meu Deus! Agora você não tá vendo o Barcelona mano. Ai! Ai! Isso é louco mano! Que chance perdida mano! Suárez e Jorge Alba tiveram a chance de estufar para o gol logo, mano. Goleirooooo! Boa, Mascherano. Se é um jeito que a gente perdeu, eles perderam também. Nossa! Tira daí, Rafinha. Vai embora. Nossa, mano. Geral aqui atrás, mano. Passa, galera. O Barcelona está muito irreal, mano. Boa! Suárez! Vai Neymar! Vai lá! Nossa, golaço! Vai lá, filhotes. Uh! Eu ia jogar direto ali com o Suárez, mas... Tá bom ali o Neymar. Não ia conseguir. Ah, não ia conseguir ir reto. O Neymar do outro lado passei para ele mesmo. O cara não encostou a bola. Não encostou na bola. Um chute. Aquela batidinha típica de R2, né? Colocado. Quase não falha. E vai entrar o Ozil, mano. Saiu o Chamberlain. Bora lá. É coincidência começar com... Arsenal e... Barcelona que vão se enfrentar na vitória de final da Champions League, de verdade. É... É, mano. Separada dura, mano. Ah, não. Vou sofrer mais não, velho. Nossa! Saiu com bola e tudo. Vamos tirar isso daí, mano. Boa, golerão. Olha o de bravo. Boa. Muito bom. Deixa a bola passar direto. É o tal do vacio, né, mano? Boa. Nossa. Aê, Sergio. Aê, Sergio. Nossa, mano. O cara não dá espaço não. Vamos sair daqui não. Alexis Sanchez. Ah, bicho perra. Uns caras tão perdendo, uns caras... Não dá pelão ainda. Messi não fez nenhum, né, velho. Fazer um, hein, Messi. Boa. Tô dar uma canetinha ali e se ferrou. Boa. Boa. Ah, que isso, mano. Pernbol tá vindo direto pra frente. Boa, Claudio Bravo. Ufa, mano. Sergio 8, gente potente. Saiu louco. Asquerano. Tocava pro Neymar, mano. Passou um vacilo aqui. De novo? Não. Dá pra ele passar não, mas... Aff. Três, mano. Só três caras marcando. Aê, rapaz. Aqui é o Busquets. Aff, mano. Ah, foi na bola. Tinha de ser do falta. Ah, não. Ele não tomou carta amarela, não. Tô achando que o Neymar tomou carta amarela. Tira. Nossa, Jorge Alba. Tira daí, rapaz. Tá faltando dois minutos. O cara deixa... Descantei rolar assim, mano. Cê é louco. Não, não, não. Tira aí, mano. Boa. Não, não, não. Não tem mais não, Daniel Alves. Passou. Passou. Ah, f... Ah, o balão. Pra finalizar, mano. Ah, haha. Filho testado por conta do direito, mano. Bem mole. Tá bom. Última finalização do jogo aí. Ganhamos já. Nossa, tem mole mesmo. O Pitch abatei cobertura, né? Agora ele tava lá na frente já. Boa. É isso aí, cara. Chute lá pra frente. Ah, meu Deus. Primeira partida. E ganhando. Ah, senão que era... Na vida fácil, né, velho? O cara vaiando aí, hein? Ahn... Pô, perdi um por cento de posse de bola aí, né, cara? Ahn... Acho que não teve... Tá. Claro, o Neymar aí, melhor jogador da partida. Um gol, uma assistência. Olha o resultado, galera. Ahn... Deixa eu ver aqui. Wolfsburg ganhou de 4 a 0 lá. No time. Wolfsburg parece que é perigoso, hein? Testes de Madrid perdeu. PSG 1 a 0. Olimpíadas ganham do Esparta Praia 1 a 0. Fiorentina empatou com o Chelsea 0 a 0. Nenhum gol. Porto ganhou ninguém 1 a 1 também. Ahn... Manchester City e Benfica... 1 a 0 só, mas o que é isso? Ahn... Olha o pé do United, velho. Beitou a costa no Sevilla, 4 a 1. Liverpool perdeu pro Bayern. 1 a 0. Ahn... Tá. Olimarcelli... Não, olimarcelli? Não. Leão perdeu pro... Ganhou de 3 a 0. Ganhou de 3 a 0. Do Creed Bet. Real Madrid ganhou de 1 a 0. Do Petterberg. Barça 2 a 2 com gente. 1 a 0. O Roma ensinando pro PSV. Tinovokiev perdeu pro... Brezini? Sei lá como se fala... 3 a 0. Juventus ganhou do Manchester United 1 a 0. O Borussia Montegladbach ganhou do Langer Blitz de 1 a 0. Do time genérico. Bom lá. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Ahn... Vou trazer essa série aí também. Vou trazer um vídeo por dia dessa série. Até que vai terminar rápido também. Ah, não sei. Talvez tá com pouca... Média frequência, sei lá. Tudo depende do feed de vocês, beleza? Bom, mas então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de conferir o canal no parceiro da descrição aí. Vão estar tudo na descrição. Tanto os principais quanto os... Todos. Tá. Tudo faz. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.